Meu nome é Vitória Farrá, eu trabalho como Business Partner no RH da Honda desde 2017. Eu me planei em Relações Internacionais e Economia pela FACAMP. No último ano de Relações Internacionais comecei a saga para buscar estágio e adentrar no mercado de trabalho. Quando eu entrei na Honda os olhos brilharam, eu vi aquele ambiente, todo mundo de uniforme, até então eu não entendia o porquê todo mundo igual. E quando eu fui entender um pouco melhor ao longo da dinâmica que estava conectada a um dos principais pilares da nossa filosofia, que é o respeito ao indivíduo, à igualdade, aquilo me encantou mais ainda e eu pensava eu tenho que dar certo, eu tenho que passar no processo. E a cada vez que eu ia na Honda para uma etapa do processo eu ficava mais animada de fazer parte dessa empresa e de todo aquele sonho que eu via como uma pessoa de fora. Quando veio o meu esperado sim do processo seletivo, foi uma super alegria. Foi algumas semanas antes do meu aniversário, então foi um baita presente. O programa de estágio, principalmente o primeiro ano, foi de fato uma escola. Eu tive a oportunidade de aprender todos os processos do RH, todos os subsistemas, conhecer a empresa, as pessoas. Então foi uma chance de ter relação com diferentes perfis de profissionais, desde a engenharia até a área de compras, as áreas de TI. Então foi algo bem importante para hoje entender a Honda de forma mais profunda. Já o segundo ano foi bem dedicado ao projeto de melhoria, para trazer essa melhoria para o time de RH e para todos os colaboradores da Honda. Então foram dois anos aprendendo na prática tudo que a Honda tinha para oferecer. E dois anos incríveis que eu me apaixonei ainda mais pela empresa que eu olhei de fora e falei aqui que eu quero trabalhar. E ao final do segundo ano de estágio veio a minha efetivação, também algumas semanas antes do meu aniversário. Então foi um presente, mais um presente. E aí no ano seguinte eu comecei como Business Partner lá em Sumaré na época. Tive a oportunidade de assumir alguns projetos, de conhecer mais pessoas que foram essenciais para formar quem eu sou hoje. E aí fui assumindo alguns desafios e no final do ano passado tive a oportunidade de um Job Rotation, que é uma política de carreira dentro da Honda, você ir para outra área, ir para outro cliente, que é o meu caso como consultora, para poder aprender e se desafiar. O Job Rotation eu posso colocar ele na categoria do maior, porque a gente precisa se readaptar. Então eu vim de quatro anos na mesma área, na mesma unidade, com os mesmos clientes, áreas de negócio. E depois, em agosto do ano passado, fiz esse Job conhecendo um novo negócio da Honda, uma nova estrutura, novas pessoas, novos processos. Então foi um grande desafio, porque eu comecei a aprender tudo do zero. E foi muito importante para a minha carreira. Vai ser um clichê o poder dos sonhos, mas é isso que significa para mim. A Honda tem o poder de realizar os sonhos dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, os nossos sonhos individuais. Então a nossa vida se conecta muito com a vida dentro da Honda, você realiza um sonho profissional, realiza um sonho pessoal. Então de fato é uma empresa que acredita e realiza os sonhos. Música 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 Música